Imagine você um psicopata que viveu mais da metade da vida dele na prisão, aí ele é liberado, um dia falaram, ó, tá bom, cumpriu sua pena, vai lá, vá com Deus, só que não, né, porque os primeiros minutos, as primeiras horas que esse cara bota o pé na rua, ele já quer fazer maluquice, ele já quer tacar o terror, fazer vítimas, etc, etc, essa é a premista de Angus, um filme que muito provavelmente você não tinha ouvido falar e que é interessantíssimo, é realizado de uma forma até diferente, a gente vai adentrar isso e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Angus, ou veio aqui pro Brasil como Medo, uma produção austríaca de 1983, né, aquele tipo de filme cult movie, que depois caiu no esquecimento, muita gente não lembra, mas estamos aqui pra relembrar desse filme e pra falar por que que ele chama atenção em comparação a tantos outros filmes com assassino, vítimas e gente maluca. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá pra mais novidades sobre cinema, série de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, pra saber das novidades aqui do canal em antecipado, participar de lives exclusiva pros membros, entre outras coisas, e ó, deixa o seu like aqui, que é de graça, fácil e ajuda demais o canal também. E é só isso mesmo, tá? Angus é sobre esse cara, o K, ou vamos chamar ele de K, a gente só conhece ele como K, o psicopata. E aí no início do filme, ele tá se ajeitando, fazendo a barbinha, colocando a roupinha, não sei o que, todo felizinho, pensante. Esse filme tem muita narração em off do personagem, do protagonista, o serial killer, ele falando com ele mesmo, né, divagando, falando as sensações e tal. E aí lá no início, ele ainda dentro da cela, ele falando, ah, falei pros psicólogos que me analisaram, que eu sonhava, que eu pensava com flores, que tava tudo certo, tudo muito bem. E aí o cara ganhou a liberdade, mas ele deixa claro que ele passou mais da metade da vida dele preso. É muito legal esse filme aqui, porque por mais que a gente vai vendo acontecendo alguma coisa em tela, né, o cara chegando em tal lugar, interagindo com tal personagem, a gente vai ouvindo da cabeça dele o que ele tá pensando, o que ele tá falando. Ele pode, por exemplo, lembrar da infância dele, como ele foi abandonado, largado ali em internato, foi expulso, né, por fazer coisas erradas, atacou pessoas da família, etc, etc. Então a gente vai descobrindo esse cara cada vez mais através dos pensamentos. Quando ele é liberado, aí a gente vê, né, será que ele vai conseguir controlar a impulsividade dele? Você sabe que, né, não vai dar muito certo. Angus é dirigido pelo Gerard Korg, que eu acho que é uma direção que faz o diferencial desse filme, por quê? Ele filma de maneira desafiadora o tempo todo, de maneira irregular, de maneira desconfortável, que pelo menos ali 90% das vezes funciona muito bem. Como assim, Lucas? A câmera vai vindo lá de cima até chegar e se aproximar do rosto do personagem. Muitas das cenas são gravadas ali muito próximo ao personagem, a câmera às vezes tá presa ao personagem. Então a gente consegue ver as reações do ator Eurie Leather, que faz o nosso protagonista, e é sensacional o cara, né, as expressões dele, quando ele tá com ódio, quando ele tá com medo, quando ele tá ali completamente surtado, né? Não por ser só uma narrativa muito simples, porque sim, é bem simples, ele se passa ali o filme todo em decorrer de algumas horas na vida daquele serial killer, como também ele filma a boca do cara, né, alguma reação da boca, mastigando e tal, os olhares, pra onde que os olhares estão, né? E aí às vezes tem, por exemplo, o personagem tá caminhando, e a câmera vai ali pela lateral, e às vezes é irregular, porque o cara tá bem na pontinha assim da tela, sabe? Ou tá meio torto. Então, isso muito quer dizer, com a linguagem do que aquele personagem é, do quão desequilibrado ele vai ser. E parece que quanto mais as horas passam na história, no filme, mais caótico o cara fica, mais a gente tem essas câmeras subjetivas, às vezes mais tremidas, às vezes um negócio bagunçado, mas que mais uma vez, dá certo na maioria das vezes. A trilha sonora, né, um filme de 83, obviamente, né, Lucas, é uma trilha, sim, oitentista, vários outros filmes você tem, várias trilhas mais ou menos na mesma pegada, com, né, tecladão ali, ó, pegando solto, tem teclado, às vezes com notas muito mais graves ali o tempo todo, mais simples, às vezes mais sutil, mais brando, mas ajuda a complementar muito o background de algumas cenas, principalmente quando o negócio tá na tensão louca. E é um filme direto, seco, reto, ele quer mostrar pra gente as horas seguintes da, entre aspas, várias aspas, libertação do K, né, desse personagem. Ele vai mostrando ali como ele aborda uma pessoa, quando ele tenta, né, é capturar uma pessoa, e às vezes pode ser que não dê muito certo, né, e é isso que faz esse filme também legal, porque como o cara ficou muitos e muitos anos preso, ele já perdeu a manha, ele já tá desajustado, né, tem umas horas ali que ele é todo atrapalhado, deixa a coisa cair, não consegue correr atrás dos outros direito, então, isso traz um realismo pra aquele personagem, não é aquele assassino, aquele cara maldosão, quase que invencível, imbatível, muito pelo contrário, às vezes ele parece muito frágil e inofensivo, mas sem deixar de ser ameaçador, tá? A cara desse maluco aqui... Lucas, ele é um filme violento? Sim, existe violência em momentos bem pontuais ali, tá? Mas ele não fica a serviço da violência apenas por, ah, vai ter, pronto, acabou, não. Ela acontece de uma maneira natural, né, existe toda uma questão narrativa até chegar a ela, é um filme muito curto, ele tem menos de uma hora e vinte de duração, na minha opinião, os últimos trinta minutos, apesar de terem momentos bons, intrigantes, significantes, né, ali pra todo o contexto, ele poderia ter sido um pouco melhor aproveitado, explico por quê, na minha opinião, tá? Eu acho que eles estão mostrando ali a rotina do cara e tal, como que ele faz as coisas, os negócios dos crimes, mais eles perdem mais de vinte minutos, às vezes, estendendo demais o processo de como o cara vai lá, pega tal coisa, leva pra tal lugar e tal. Quando o filme acaba, ele tem ali a sua conclusão, dá pra gente entender, né, qual é o objetivo do filme, mas talvez eles pudessem agregar elementos à narrativa, ou momentos mais tensos aí, naquele final, que pudessem, na conclusão, né, agregar positivamente pro filme, tá? Então, eu senti falta aqui e ali. Porém, todavia, contudo, ainda acho um filme muito bom. E é um filme diferente desse tipo de filme que a gente costuma ver, pelos motivos que eu já falei. Tanto por conta do cara do personagem, como da forma como ele é filmado, e como os crimes acontecem, tá? Algumas vezes você vai ter uma certa aflição, algumas vezes você vai achar até levemente engraçado, porque é absurdo, é esquisitíssimo, por assim dizer. Lucas, fala pra nós onde que a gente vê. Você vai ser o Jack Sparrow, o Capitão Gancho, escolha quem quiser e vai atrás do seu tesouro, tá? Mas é isso, Angus é uma obra peculiar, autêntica, com identidade, violência em alguns momentos, por mais que você sinta uma faltinha ou outra, você não gosta de ver mais do mesmo, e principalmente gosta de assistir personagens completamente surtados, que é esse caso aqui. Eu dou uma nota 8 pro filme. Uma produção, uma história que mostra pra gente que às vezes o mal, ele precisa de só uma oportunidade pra causar um caos, pra deixar um inferno na vida de muita gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult também. Vamos lá, nosso nada querido, né? É perigoso, né? Nós estamos falando de um filme que o protagonista é um psicopata, né? Então aí a gente já tem um grande diferencial. Ele sai da prisão, estamos vendo ali os pensamentos, ouvindo, melhor dizendo, né? Os pensamentos dele com a narração em off. Ele sai e vai direto pra uma lanchonete. Nessa lanchonete chama a atenção dele duas moças que estão conversando, lanchando e olhando bastante pra ele. Será que elas estão interessadas? Será que elas só acham aquele cara com cara de doido? Muito provavelmente é a segunda opção, tá? Tem um outro senhorzinho lendo o jornal, a senhorinha que vai lá servir ele e tal. Ele até pensa fazer alguma coisa naquela lanchonete, mas alguma força ali trava ele, o cara já tá enferrujado, passou anos ali, trancafiado, etc. Então ele sai dessa lanchonete, pega um táxi e tem como motorista nesse táxi uma mulher, trinta e poucos anos e tal. Ele pensa assim, é a minha oportunidade perfeita. O cara já tá mal intencionado, meu amigo. Antes dele botar o pé pra fora, ele já queria causar o estrago, né? E aí, enquanto a moça vai dirigindo, ele fala, não, só segue em frente aí, né? Ele lembra da primeira namorada dele, que inclusive ele atacou essa primeira namorada, e como aquela mulher lembrava a namorada dele, então ele vai tirando o cadarço, né? pra dar um negócio ali na motorista. Só que a mulher, ela dá um grito tão forte nesse caba, e ele fica com medo, ele assusta ali, que ele sai correndo do táxi, ele sai fugindo, deixa a mala dele lá, sai debandando ali pro meio do mato, da floresta. Ele anda, anda, anda até encontrar uma casa, aparentemente abandonada, uma casa grande e tal, até bonita, ele fala, nossa, isso aqui é uma oportunidade perfeita pra eu, né, ficar um tempinho, quem sabe trazer umas vítimas, um pessoalzinho, né, fazer a tal da baguncinha. Ele entra, ele invade, quebra uma janela, mas aí depois que ele tá explorando ele um pouquinho, ele se depara com um rapaz que, aparentemente, tem problemas mentais, ele é cadeirante, né? Inicialmente, ali, ele não faz nada com o cara, ele continua explorando tudo. Alguns devaneios desse personagem do K são interessantes, porque ele fala que ele é um cara que tem medo, ele tem muito medo das pessoas, do que as pessoas pensam, do que as pessoas podem fazer, então, a maneira, segundo ele, né, de fazer as pessoas terem mais medo do que o medo que ele sente, é atacando, é matando, é fazendo, né, as bobageiras todas. Você vê o raciocínio do cara. Pouco tempo depois, lá na casa, chega a mãe desse rapaz, uma senhora, e a irmã dele, né, uma moça. E aí, a gente vê como o K, o psicopata, ele é destrambelhado, né, ele começa ali a correr atrás das mulheres, a mulher correndo, e aí ele cai, ele derruba a coisa. Primeiro, ele amarra a moça ali numa porta, deixa ela presa, aí vai atrás da senhora, a senhora dá umas debandadas nele ali, bonita, mas aí ele empurra a mulher, cai em cima dela, e a dentadura dela cai, e tem um cachorrinho, um Sarchichinha, sabe um Sarchichinha? Pois é, o Sarchichinha pega a dentadura da senhora, sai correndo. Não, não é um filme de comédia, tá? É porque poderia acontecer, no desespero ali, mas acaba sendo meio engraçado assim, tá? Só que esses momentos, né, de bagunce, de desespero do cara, deixa aquilo mais realista, sabe? Como se fosse um cara atacando uma pessoa, e os atores, você vê as entregas ali, não só do nosso ator principal, como também, né, das outras atrizes e tal, como elas estão com medo, e como ela se entrega ali, joga no chão, e vai pra parede, não sei o que, na escada, até que, o rapaz, né, que tem problema mental, ele sobe a escada arrastando, até chegar no banheiro, o cara vai lá, né, ele prende, ele amarra a senhora também, e acaba matando esse rapaz, né, ele tem a banheira, tá toda cheia de água, ele afoga o infeliz. A moça, a filha da senhora, fala assim, ó, minha mãe, por favor, ela precisa tomar o remédio dela, ela é doente e tal, o cara fala, beleza, vou dar sim o remédio dela, tranquilo, aí ele pega o remédio, só que ele simplesmente, entope, a mulher lá, um, um, dois, cinco, dez, quinze, né, e depois empurra ela lá, claro, mata a senhora, ela fica estática ali na parede, parecendo uma estátua. a filha, a filha, ela consegue fugir nessa hora, ela sai correndo do carro, né, e aí o bichão vai louco atrás dela, até chegar ali numa parte da casa toda escura, uma espécie de túnel na casa, e meu amigo, o cara passa a lambida ali na moça, olha só, várias, umas quinze, vinte vezes, no mínimo, no mínimo, e aí nessa hora é sangue para todo lado, daí o cara fica todo sujo, para piorar nessa situação, a catarse dessa bagunça, ele dá umas lambidas, mas no sentido literal da palavra da moça, no sangue e tal, fazendo não sei o que, e o mais bizarro e absurdo dessa hora, é que a hora que o cara está lá, atacando ela, o cachorrinho fica latindo, fica tentando proteger a dona, né, e o doido, ele trata bem, ele poupa o cachorro, pelo menos, você vê que ele tem mais misericórdia pelo animal, do que pelas pessoas, depois que ele dá ali as suas lambidas, literalmente falando, ele faz o que? É a cerejinha do bolo, ele chama o Raul, ali em cima da moça, o filme corta e tal, e depois volta para ele de novo, ele já está em cima dela, com, digamos assim, as calças arriadas, né, então ele fez lá o negócio, já elas para lá de Bagdá, bem, a família foi para o Beleléu, e aí o filme, ele mostra, ele entra ali naquela hora que eu falei para vocês, nos seus últimos 30 minutos, mais ou menos, e beleza, ele pega os corpos, coloca no porta-mala do carro da família, e vai mostrando, dá uma agonia, porque ele vai arrastando o povo, e são os atores mesmo, são bonecos não, e aí vai arrastando pelas escadas, aí tem umas horas lá, que no chão tem caco de vidro, né, então você fica pensando, meu Deus, quanto realismo, até demais, né, e isso demora uns bons minutos, sabe, ele se estende um pouco demais aqui, caou o psicopata, depois de colocar os três ali no porta-malas, ele fala, preciso caçar novas vítimas, e mostrar para essas vítimas, né, o trabalho que eu fiz, né, os corpos e tal, para elas já terem medo de cara, né, para o medo delas serem maiores do que o meu, né, foi o que ele disse, então ele toma banho na pia, sim, na pia mesmo ali, pega uma roupa lá, uma roupa branca, toda esquisitona, e sai desajustado, como sempre ali com o carro, você pode me perguntar, Lucas, o que que ele fez com o cachorrinho, com o Sarchichinha, ele levou o Sarchichinha com ele, porque na hora que ele estava entrando no carro para ir embora, o Sarchichinha pulou no carro, sim, gente, eu sei que é Sarchichinha, e não fala Sarchichinha, eu sei que o certo é Sarchichinha, e aí ele pega e vai embora, com o Sarchichinha, O fim desse filme é puro caos, mais uma vez, porque ele está indo embora ali, e ele bate no carro de uma idosa, né, e aí, só que não está só a idosa, tem um monte de criança ao redor do carro dele, ele fica desesperado, a idosa fica batendo no vidro, falando, sai daí, rapaz, vem cá, vamos pagar aqui o estrago, o que você fez, não sei o que, e ele fica louco, ele não sabe, o carro não está ligando, é um desespero, mas depois de várias tentativas, ele consegue dar partida no carro, e sair dali. Sabe para onde que ele vai? Aonde que ele vai parar? na lanchonete do início do filme, né, de algumas horas antes, é, ele para o carro, sai, senta, estão as mesmas pessoas lá, digamos que passou, umas, três, quatro horas, até, tudo que rolou, acredito eu, mas está ali, o velho lendo jornal, as mesmas duas moças lanchando, esse povo gosta dessa lanchonete, aí, demorou, e aí ele pensando, ó, essas aqui vão ser minhas próximas vítimas, pelo menos essas duas moças aí, o cachorro, ele começa a latir, lá no carro, porque o cachorro está no carro, então ele sai da lanchonete, vai dar uma, olha só, ele dá uma sarxixinha, para o salsicha, né, para o salsicha no caso, é, ele gosta do cachorro, você vê, e aí, o pessoal fica olhando ali, de dentro do restaurante, a moça ali, a garçonete também, a senhora, e aí chega a polícia, né, enquanto ele está alimentando o cachorro, e a polícia, inclusive, tem umas câmeras em 360 graus, aqui, muito legal, que o diretor coloca, tanto dentro da lanchonete, que vai mostrando ali, né, o pessoal, as reações, quanto nessa hora, do carro também, e aí, os policiais falam para ele, ó, abre esse porta-malas, vamos dar uma olhada, no pensamento do cá, né, ele fala assim, poxa, uma pena, que eu não consegui fazer, mas essas duas vítimas aí, essas duas moças, mas, vamos lá, essa galera aqui, que são os policiais, o pessoal da lanchonete, vai ver minha obra agora, e vai sentir aquele medão, então, ele abre o porta-malas, né, o pessoal vê, fica espantado, e aí, a câmera vai subindo, e, temos os créditos, é, durante os créditos, um psiquiatra, é, dá o laudo ali, claramente, para você que não percebeu, o cá, ia ser preso, levado, né, então, ele foi avaliado, deve ter ido para um hospital psiquiátrico, alguma coisa assim, o psiquiatra fala, não, sim, ele é um psicopata, ele é sádico, e que, dessa vez, até era prisão perpétua, para ele, né, você vê que, algumas horinhas que ele teve de liberdade, já foi o suficiente, para ele fazer, uma baguncinha, esse é Engest, esse é medo, você já tinha ouvido falar, desse filme austríaco, essa produção de 83, você gosta desse tipo de filme, você se lembrou, de algum filme, mais ou menos, nessa pegada aqui também, deixa aqui nos comentários, bem, eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido, os últimos vídeos do canal, estão aparecendo, bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube, não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais.